Por que fazer sua cama todos os dias, assim que acordar? Uma das primeiras tarefas do dia que a gente deve fazer para começar a ser mais organizado é fazer a cama todos os dias, assim que acordar. Por alguns motivos que eu quero conversar com você aqui hoje nesse vídeo. Primeiro de tudo, quantas vezes você já levantou, já tocou o despertador e deu aquela vontade de ficar mais 5 minutinhos na cama? A gente sabe bem que não são 5 minutinhos, né? Eu e você sabemos que se a gente deixar o nosso corpo, a nossa cabeça ali na hora nos vencer não são 5 minutinhos. A gente vai ficar muito, mas vai acabar logo depois, chegando atrasado em algum compromisso que a gente tinha ou acordando e fazendo tudo com muita rapidez porque perdeu um pouco mais de tempo ali para levantar. Então quando a gente escuta o despertador, levanta e já faz logo a nossa cama a gente está dizendo para a gente mesmo, tipo assim, ó, acabou o descanso hoje agora é hora de começar o dia. Levanta e vamos para a vida. Segundo motivo, tá? Você já vai fazer a sua cama e vai começar o dia ticando algo da sua checklist, né? Fazendo logo uma atividade de organização. Porque quando a gente está com a cama arrumada, organizada, né? Bem feitinha na nossa casa, já dá uma sensação também de casa mais organizada. Então essa seria aí o terceiro motivo pelo qual a gente deve fazer a cama logo de manhã. Eu não sei se você acorda e logo depois sai para trabalhar ou se você fica em casa mas se você fica em casa, aí é que você tem que fazer a cama mesmo. Sabe por quê? Enquanto você está em casa, você vai passando por aquele ambiente e se a sua cama está desorganizada, parece que não começou o dia e parece que a sua casa ainda está bagunçada. Fazer a cama já é um primeiro ato de organização dentro de casa. Então a gente falou aqui sobre alguns motivos para você fazer a sua cama todos os dias de manhã. Então dê o seu máximo a partir de hoje e faça a sua cama todos os dias. Canga com franjas, como dobrar? Bem fácil, ó. Eu simplesmente peguei ela aqui, dobrei em quatro pedaços, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Ao invés de dobrar no meio de novo, eu vou dobrar em três partes. Vou pegar aqui. E na hora de dobrar as franjas, eu não vou deixar as franjas para fora. Eu vou dobrar elas aqui, ó, para colocá-las para dentro. Assim elas não se embolam com mais nada. Dobrei a outra parte, dobro no meio e, mais uma vez, coloco numa colmeia e está super organizado e sem franjas sobrando. Outros packs que a gente tem aqui, que são mais, assim, complementares, né? São mais para você organizar. Imagina que você tem um gavetão e que você tem... Eu vi que você gosta muito de coisa de montar mesa, né? Você tem joguinhos e tudo mais. E quanto mais a gente tem, mais difícil de organizar fica, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um gavetão ou um armário onde a gente tem vários desse tipo. Só que aí a gente precisa se separar um do outro, né? Senão a gente coloca um em cima do outro, não sabe? Quando puxa, vem um, vem outro, vem uma mistura do nada e aí dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Então, esse tipo de organizador aqui, ele é ótimo para você colocar um no jogo e em cima do outro. Você vai colocar um joguinho em cada organizador, né? E aí, imagina, ó, você tem aqui um em cima do outro quando você for... Aí você bota assim, né? Virando para cá. Um em cima do outro. Quando você for fazer seu almoço, ah, hoje eu quero fazer um almoço com o amarelo. Aí você puxa do meio. Ah, hoje eu quero fazer com o de lhama. Aí puxa, entendeu? Vem o kit completo aqui dentro. Ó. Bunker, isso é uma coisa que eu vou te sugerir ter um aqui. Porque se você tiver isso aqui, isso aqui é legal porque você enfia em qualquer cantinho. Sim. Né? Do ladinho da cama, ali atrás do espelho. Não, aqui ele tem um espaço entre a janela. Ótimo. Aí depois do móvel. O armário e o espelho, entendeu? Precisou pegar alguma coisa no alto, né? Você monta rapidinho, entendeu? Sobe aqui. Ó, deixa eu tirar aqui com o chapéuzinho. A gente vai ajeitar ele daqui a pouco aqui com as bolsas. E aí vem a caixa do balé. Ai, cheirinho de roupa de bebê lavadinha. Gente, tem coisa mais gostosa do que quarto de bebê que tá sendo recém-organizado pro bebezinho chegar? Tem. Ter um quarto de bebê totalmente organizado pra quê? Pra trazer praticidade e facilidade pra essa mãe que vai tá com um bebê pequeno. A organização, ela vai trazer isso pro dia a dia da mãe de um recém-nascido e depois pela vida inteira, né? Mas principalmente a mamãe de um recém-nascido tem uma coisa que ela precisa ter bem organizada, que é a primeira gaveta da cômoda. Eu gosto muito de indicar que na primeira gaveta da cômoda a gente coloque toda a parte de higiene de uso geral do dia a dia. Troca de fraldas, né? Toda a parte que ela vai precisar pra fazer essa higiene do bebê. Remédios que fiquem mais à mão, pomadinhas, chupetinhas. E aqui nessa gaveta, como você pode ver, né? Tá tudo bem moduladinho. Nós conseguimos aproveitar todo o espaço. Não só lateral, mas também vertical, tá? Então eu usei essas cestinhas mais altas pra poder utilizar a altura da gaveta, né? Aproveitar melhor a altura da gaveta. E com isso não perder nenhum espaço dentro dessa gaveta. Aqui eu tô usando a linha em caixa da Plosútil. Como você pode ver, todas elas se encaixam. Olha só. Se eu quiser colocar uma em cima da outra pra poder aproveitar melhor os espaços, todas elas cabem uma em cima das outras, tá? E até mesmo uma dentro da outra. Olha só. Fica maravilhoso. Você consegue utilizar todo o espaço da sua gaveta. E é isso que a gente precisa muitas vezes, né? Em geral, as pessoas têm pouco espaço pra colocar as coisas do bebê ou de crianças. E aproveitando o máximo de espaço que você tem dentro de gavetas e armários, com isso, a gente já tem meio caminho andado da organização. Eu também utilizei essa mesma linha em caixa pra organização de itens de higiene no banheiro. Que são aqueles estoques de shampoo, creme, condicionador, sabonete, líquido, lenço umedecido e tudo que se precisa pro bebê, só que em questão de estoque. Hoje eu mostrei pra você uma gaveta de higiene de bebê, mas a linha em caixa serve pra toda a sua casa. Todos os ambientes da casa vão bem com a linha em caixa. Se por acaso conhece essa técnica aqui, ó, eu não tô abraçando o casaco. Tô botando a manga dele pra dentro. Quando a gente tem uma porta de correr ou mesmo uma porta de fechar e que tem um cabideiro cheio de casacos, geralmente essa porta tende a esbarrar nas mangas, né? E muitas vezes fica até difícil de fechar se for uma porta daquela assim que abre e fecha. Pior ainda, né? Ela nem fecha, fica meio aberta e tal. Por causa do volume das mangas. A gente acaba com isso colocando as mangas mais volumosas pra dentro, ó. E aí, tá vendo? Fica tudo assim mais retinho. A porta vai fechar super bem se for uma porta assim também. Não vai ter problema nenhum e não estraga o casaco, viu? Essa é uma dica incrível. E se você pretende ser personal organizer, você tem que ficar atenta aos detalhes. Isso pode parecer uma bobeira, mas faz muita diferença na tua organização. Então vamos lá que eu sei que o povo tá querendo saber como é que dobra isso aqui. E eu já vou te ensinar também. Primeiro de tudo, roupa de bebê a gente sempre deixa aberto, tá? Vem da loja, vem tudo fechadinho, mas a gente deixa aberto. Por quê? Quando você tá com um bebê pequenininho, vai pegar o bebê, vai pegar a roupa pra trocar, a última coisa que você consegue é ter uma mão pra abrir o botão. Aí acaba que você fica cantando de tirar com o dente e não consegue, entendeu? Então, bode de bebê sempre aberto, sempre que eu sou aqui aberto, tá? A gente vira ao contrário assim e dobra as laterais, deixa ele retinho, né? Pode dobrar ele aqui em quatro, tá? Pronto, bem simplesinho, é assim que ele fica, tá? E aí a gente vai colocar na colmeia, nessa mesma aqui das meias, pra gente ver como é que fica. Vou ver aqui, ó, como fica. Olha que grossinha. Ó.